Olá, meus amigos e minhas amigas. Enquanto o mundo assiste aos Jogos Olímpicos de Paris, o Brasil festeja a prata de Rebeca Andrade e os Estados Unidos, o ouro de Simone Byron, a guerra continua afetando diretamente a vida de milhões de pessoas em diferentes partes do mundo. Começamos o vídeo de hoje falando sobre a reivindicação ucraniana sobre ataques realizados por eles no território russo. Isso mesmo, as forças armadas da Ucrânia afirmaram ter realizado ataques importantes contra os russos. Entre os alvos que foram atingidos durante a noite estavam o campo de aviação de Morozovsk e diversos depósitos de petróleo e instalações de armazenamento de combustível em três regiões russas. O ataque ao campo de aviação foi bastante estratégico. Atingiu um depósito de munições onde, segundo os ucranianos, as forças russas guardavam bombas aéreas guiadas e outros equipamentos importantes. Conforme explicou o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky em uma mensagem no Telegram, esse tipo de ação tem como objetivo enfraquecer a capacidade de ataque aéreo da Rússia. Zelensky disse que a aviação de combate russa deve ser destruída onde quer que esteja, por todos os meios eficazes, e que seria justo atacar os campos de aviação dos russos. Esses ataques têm ganhado mais força ainda após o Ocidente e flexibilizar o uso de armamentos ocidentais para atacar o território russo, ao menos próximo à fronteira. Ainda hoje, Zelensky revelou que as forças russas usaram mais de 600 bombas aéreas guiadas para atacar a Ucrânia na última semana, uma cifra impressionante que demonstra a intensidade do conflito. Os ataques aos depósitos de petróleo e instalações de armazenamento de combustíveis nas regiões de Belgorod, Kusk e Rostov resultaram em incêndios em pelo menos dois tanques de petróleo, e isso de acordo com o relatório militar ucraniano. Autoridades russas locais confirmaram que tanques de armazenamento de combustíveis no distrito de Kamensky, na região de Rostov, pegaram fogo devido a um ataque de drone. Na região de Belgorod, drones lançados pela Ucrânia causaram incêndios em depósitos de petróleo, mas, felizmente, ninguém ficou ferido. Além disso, os militares ucranianos afirmaram, hoje, sábado, ter afundado um submarino russo e danificado um sistema de mísseis antiaéreo S-400 na Península da Crimeia. O ataque teria danificado quatro lançadores do sistema de defesa aérea Triunf e também resultado no afundamento do submarino russo Rostov-Ondom, no porto de Sevastopol. É, gente, mas, do outro lado, de acordo com o oficial local, um ataque de drones russos durante a noite danificou a infraestrutura crítica na região central ucraniana de Vinístia. A Força Aérea Ucraniana informou que abateu 24 dos 29 drones do tipo Shered lançados pela Rússia durante o ataque, que abrangeu nove regiões. Além dos drones, segundo a Força Aérea Ucraniana, os russos lançaram também dois mísseis guiados antiaéreo S-300 e dois mísseis KH-3. O governador regional de Kerson, Oleksandr Prokudin, disse que as defesas aéreas abateram cinco drones sobre sua região no sábado. O governador regional de Mikolaiv, Vitalikin, falou que um dos drones abatidos pelas defesas aéreas causou um incêndio em construções anexas, que foi extinto sem deixar vítimas. Bom, gente, mas a situação na linha de frente está bem complicada, e esses ataques que acabamos de relatar parecem não corresponder à atual situação no terreno. Eu digo isso pelo fato de que, independente de torcidas, num momento está ocorrendo uma pressão russa sobre o importante hub logístico de Hipokrovsk, no leste da Ucrânia. O que estamos vendo é uma série de ataques coordenados com bombas guiadas e infantaria, que vem resultando em alguns dos maiores avanços territoriais de Moscou desde a primavera. Essa ofensiva tem gerado uma onda de civis fugindo da região, com os pedidos de evacuação aumentando cerca de dez vezes nas últimas duas semanas. Isso segundo um voluntário que ajuda na evacuação de pessoas. De acordo com o Pazí para o NEM, um analista da Blackbird Group, a Rússia conseguiu conquistar aproximadamente 57 km² em uma semana, o que representaria o terceiro maior avanço registrado desde abril, após modestos ganhos em junho. Moscou está utilizando caças e fogo de artilharia para apoiar as ondas de ataques de infantaria na área próxima de Hipokrovsk. Olha que essa não é uma análise russa, mas vem da própria Ucrânia. Em declarações públicas na televisão, o porta-voz da Guarda Nacional da Ucrânia, Ruslan Muzichuk, falou que esses assaltos muitas vezes não são apoiados por veículos blindados, sendo realizados apenas por infantaria. Ele destacou que os bombardeios por aviões de guerra russos são uma grande ameaça, principalmente porque as frentes de Hipokrovsk e Toretsk estão suportando uma grande parte dos ataques aéreos diários das posições dos defensores ucranianos. As tropas russas têm avançado gradualmente em várias frentes na região oriental de Donetsk, realizando ataques particularmente intensos perto de Hipokrovsk, onde as tropas ucranianas estão bem esgotadas. O Ministério da Defesa da Rússia informou que suas forças capturaram cinco assentamentos na região de Donetsk na última semana. O uso de aviação pela Rússia para lançar bombas guiadas foi crucial para as táticas de campo de batalha de Moscou. Essa é a opinião de Valery Romanenko, um especialista em aviação baseado em Kiev, que comparou isso a uma linha de montagem. Veja como ele descreve a situação. Os russos não estão perfurando nossa defesa. Eles estão empurrando-a para trás. Eles estão avançando 100, 150, 200 metros todos os dias usando essa tática, lançando bombas guiadas, depois um ataque de carne, e se esses forem repelidos, lançam bombas guiadas novamente, outro ataque de carne. Ou seja, gente, eles usam aviação e artilharia para apoiar as ondas de ataques de infantaria na área próxima de Pokrovsk. O Manenko também mencionou que a chegada de caças F-16 dos Estados Unidos poderia mudar essa dinâmica, e isso se os jatos conseguirem interceptar os aviões russos, embora isso ainda seja improvável devido aos riscos para os novos pilotos que operam esses jatos de alto desempenho. E para fechar essa análise, Na sexta-feira, a Ucrânia anunciou ter recebido os corpos de 250 soldados mortos em uma das maiores trocas de restos mortais desde o início do conflito. Kiev trocou esses corpos pelos restos de 38 soldados russos e disse que os corpos de 30 soldados ucranianos serão repatriados em trocas futuras, antes de serem entregues oficialmente às famílias em cerimônias formais e sepultamentos. Bom, mas mudando de assunto, o soft power não pode ser menosprezado, e o cinema, em diversos momentos da história, já foi usado para chegar a cor ações e mentes. Por que eu estou falando isso? É que no próximo ano será lançada a série de televisão taiwanesa Zero Day, que já está causando grande repercussão. No enredo, o bloqueio militar chinês envolve Taiwan, isolando a ilha do mundo e mergulhando sua democracia de 23 milhões de pessoas em uma crise profunda. Em um trailer de 17 minutos divulgado recentemente, o público reage ao bloqueio com uma mistura de terror e resignação. Jovens casais pedalaram suas bicicletas passando por combunhos de tanques em ruas desertas. Gangues criminosas fomentam o caos em nome de Pequim e suas reivindicações territoriais sobre o Taiwan. Os taiwaneses não deveriam lutar e, de qualquer forma, não conseguiriam vencer. Isso é o que diz uma influenciadora aos seus seguidores na própria série. Aqueles que querem nos levar ao campo de batalha, eles realmente não se importam com o nosso sofrimento. Bom, meus amigos, embora fictícia, a série aborda um problema real enfrentado pelo presidente Lai Xing Te, que assumiu o cargo em maio e é considerado por Pequim um perigoso separatista. A ameaça de Pequim se intensificou à medida que o líder chinês, Xi Jinping, declarou a reunificação da China com Taiwan como inevitável. Ele tem enfatizado sua disposição em usar a força para alcançar esse objetivo, enviando um número crescente de aviões de guerra e navios da marinha para testar as defesas da ilha. O governo de Taiwan tem tentado melhorar suas defesas, estendendo o serviço militar obrigatório e reformulando o treinamento de reservistas como parte de uma mudança estratégica mais ampla, destinada a fazer Xi pensar duas vezes antes de arriscar o uso da força. No entanto, os jovens taiwaneses não estão respondendo ao chamado e o ministro da Defesa, Wellington Ku, recentemente reconheceu que a falta de equipamentos e instrutores tem retardado as tentativas de profissionalizar o treinamento dos reservistas. Devo dizer honestamente que precisamos fortalecer rapidamente o treinamento, pois ainda há muito espaço para melhorar. Essas admissões podem acabar preocupando o dono de Trump, que sinalizou uma abordagem mais transacional ao apoio americano na defesa de Taiwan, caso seja reeleito presidente em novembro. Taipei quer criar uma força de reserva profissional para apoiar os 155 mil soldados em serviço ativo. Todos os homens taiwaneses nascidos a partir de 2005 são agora obrigados a se alistar por um ano de serviço, enquanto cerca de 2 milhões de ex-soldados devem completar treinamento de atualização a cada dois anos. No entanto, os oficiais reconheceram que estão atrasados nos planos de ensinar reservistas e recrutas a suplementar as tropas da linha de frente em caso de guerra. Apenas 6% dos conscritos elegíveis, 6.936 pessoas, participaram do novo programa de 12 meses implementado este ano. A maioria adiou o serviço militar para primeiro frequentar a universidade, o que significa que os de 2005 não estarão totalmente treinados até 2027. ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil para você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like e, é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se do canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves. E aí E aí E aí E aí Obrigado.